Olha pro céu, meu amor Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão no ticô Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o teu coração O céu estava macia e festa Pois era a noite de São João Havia balões no ar Jote, baião, salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rapapé neste salão A fogueira está queimando Mãe feliz Tudo bem, Xuxa? Tudo bem Qual que é a tua... Como voluntária Mas assim, o que você faz lá Qual a sua participação no projeto? No projeto? Bom, no projeto Eu ajudo no que eu possa, né? Porque o projeto em si Ele não tem assim Uma renda específica, né? Então a gente trabalha assim Montando barracas, né? Trabalhando, vendendo Vendendo rifas Para a gente poder comprar os kits, né? Para gestante E os kits de alimentação Você é presidente do bairro, né? Também Tem essa função também, né? Também Eu sou presidente do bairro Inclusive tenho lá Clube de Mães Toda terça-feira de manhã Das 8h às 10h Tenho capoeira Também das 10h no meio-dia Na terça-feira, na quinta E uma vez por mês A gente faz o baile da prefeitura Que é justamente focado no idoso, né? E todas as sextas-feiras A partir das 8h da noite Até meia-noite A gente faz para o público em geral Mas mais focado na terceira idade Eles também merecem, né? Ter o seu descanso O seu lazer, na verdade? Eles merecem Eles já trabalharam Que chega nesse mundo, né? Já fizeram a parte deles Então a gente procura Como eu sou coordenadora do idoso A gente procura fazer Um trabalho focado para o idoso, né? O que eles precisam A gente faz viagens A gente vai para todo o que é canto Enche o ônibus Vai embora Se diverte E aí a gente volta A gente faz mais uma viagem Assim vai E dia 8h Estou fazendo um almoço, né? Onde eu vou ter a participação De um grupo de pato-bra-gato Que a gente foi visitar eles No mês passado, né? E agora esse mês Eles vão vir para visitar a gente Então a gente vai fazer O Costelão Fogo do Chão, né? 12 reais por pessoa Um preço bem acessível Para todo mundo, né? Para que eles possam Se divertir um pouco mais, né? E para o público em geral, né? Para o pessoal do bairro Porque a gente está O que a gente faz ali A gente investe ali, né? Então a gente comprou Mesos, cadeiras Então a gente agora Tem que fazer alguma coisa Para poder pagar, né? E vocês aqui No Reino Encantado Também Com a barraca, né? Então eu quero que você Convide as pessoas Que venham participar O que vocês têm de atrativo Aqui de gostoso Para as pessoas de casa Poderem deixar o friozinho De lado e vir para cá O frio mesmo O frio faz parte, né? Então a gente convida Todo mundo que venha, né? Porque esse projeto É um projeto maravilhoso, né? Que venha ajudar As gestantes carentes Do nosso bairro, né? Então convido todo mundo Que venha participar, né? Venha Come o nosso sukiá Que é muito gostoso, né? Temos quentão Mocotó Muita coisa boa aqui Então venham Tem festa junina Bastante atrativo aqui Tem alguns brindes Para ser sorteado também? Temos os brindes Da Casa Pernambucana Que é o nosso parceiro, né? Temos mais uma cesta Para ser sorteada, né? Com a rifa Que a gente vende E assim vai Então vamos convidar O povo em geral, né? Que venham nos prestigiar E prestigiar O evento em si, né? Xuxa, muito obrigada E continue assim Com esses projetos Que isso é muito importante Obrigada Muito obrigada mesmo Obrigada a você, né? Espero você lá dia 8 Para nos prestigiar também Ok? Legal, legal Pula a fogueira Pula a fogueira Pula a fogueira Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou O meu amor Pula a fogueira Pula a fogueira Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira Olha que a fogueira já queimou O meu amor Pula a fogueira Pula a fogueira Pula a fogueira Pula a fogueira Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou O meu amor Pula a fogueira Pula a fogueira Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou O meu amor Pula a fogueira Pula a fogueira Pula a fogueira Pula a fogueira Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou O meu amor Reino Encantado E nós vamos conversar com a Ivani Aqui na barraca da tapioca pernambucana Ivani tudo bem com você E por que desse nome né? Comigo está tudo ótimo Uma maravilha Bem o nome É porque eu sou pernambucana Então a origem vem de lá De Pernambuco E a gente queria Fazer um nome assim Diferente das imagens aqui Então a gente colocou o pernambucano Em minha homenagem Deu certo Está dando Graças a Deus está dando certo Ivani então tem tapioca doce Salgada Todos os tipos Doce salgada E tem as especiais Eu só coloquei doce salgada aqui Porque vai ser uma correria Eu espero E a tapioca ela é quentinha Gostosa Pode vir É arretada mesmo Ivani você está com uma Uma auxiliar aqui Você quer mostrar uma tapioca? É Posso mostrar ao vivo aqui Uma tapioca sendo feita De uma maneira pernambucanamente Deliciosa Então vamos mostrar A Ivani vai mostrar pra nós A tapioca Como que ela é feita Pra vocês ficarem em casa Com um gostinho de quero mais E virem aqui Pro Reino Encantado Da Associação da Vila A Você vai fazer o que? Doce salgada? Qual é o pedido? Queijo calabresa Queijo calabresa Então vamos acompanhar Olha que a fogueira já queimou Meu amor O balão vai subindo Vem caindo a garoa O céu é tão lindo A noite é tão pouca São João São João Acende a fogueira Do meu coração O balão vai subindo Vem caindo a garoa O céu é tão lindo A noite é tão pouca São João São João Acende a fogueira Do meu coração O balão vai subindo Vem caindo a garoa O céu é tão lindo A noite é tão pouca São João São João Acende a fogueira Do meu coração Eu pedindo uma oração Ao querido São João Que me desse o matrimônio São João Dizem que não São João Dizem que não Isso é lá Com Santo Antônio E floreia São João Esse ao menos um cartão Que eu levava Ao Santo Antônio São João Ficou jacado São João Só dá cartão Com direito a batizar São João Eu me aprendei Com a São Pedro E correr Com os portões Do paraíso Matrimônio Matrimônio E isso é lá Com Santo Antônio Eu pedindo uma oração Ao querido São João Que me desse o matrimônio São João Dizem que não São João Dizem que não Isso é lá Com Santo Antônio Nós vamos conversar Com a Maria Cristina E que também participa Aqui do Reino Encantado E que tem coisas maravilhosas Aqui pra mostrar Pra vocês que estão em casa E virem até aqui comprar Que seriam as técnicas Em madeira Tudo bem Maria Cristina Tudo bem Fala um pouquinho Do seu trabalho Pra nós E o que que seria Esse trabalho Técnicas em madeira É isso? Isso Técnicas em madeira E MDF Eu trabalho principalmente Com encomendas O que eu trouxe aqui Pra exposição Está à venda Está à disposição Da nossa festa A gente trabalha também Bastante com a pedido Onde a gente faz O que o cliente precisa O que o cliente gosta Do jeito que ele gosta Pelo menos é uma tentativa Que a gente Aquela gente se propõe Mostra pra nós Algumas coisas aqui Que eu estou vendo aqui Essa caixa Por exemplo Pra que que serve Qual que é o Caixa Que a gente Costuma dizer Que é porta treco Você põe aqui dentro O que você quiser Pra guardar com carinho Uma caixa inteira Ela é trabalhada Isso Ela é toda Trabalhada Ela é delicada É uma caixa bonita Você faz um presente Bacana Com uma peça Como essa E tem pra fotos Fotos também Onde todas Ficam no mesmo lugar Você não fica Colocando fotos Numa gaveta Na outra As pessoas Ficam organizadas Eu tenho aqui também Uma mesa A pessoa pode usar Pra pôr docinho Põe uma luminária De arco Põe um vaso de flor Põe Um enfeito de cristal Enfim O que ela achar Que deve colocar Põe sobre um aparador Sobre uma mesa maior Sobre uma mesa japonesa Fica muito bem Essa peça aqui também É de grande utilidade Porque você pode colocar Num hall de entrada Por exemplo Você recebe pessoas em casa Às vezes a gente não sabe Onde põe a bolsa Onde põe a sombrinha Então aqui vai bolsa Sombrinha Guarda-chuva Echarpe Casaco Fica assim Bem bacana Tem também A farmácia Que é uma das peças Assim que Sai muito Na hora da pressa Normalmente a gente Se não guardar A medicação toda Num lugar só Depois você acaba Não encontrando Então essa é uma farmácia Dentro ela vai Uma caixa pequena Para comprimidos Outra pequenininha Para pomadas Daí assim é pedido Essa é a farmácia básica O modelo básico Ela é uma caixa grande E aqui dentro vai As outras duas caixas Quer dizer Tem para várias funções Vários gostos também Tem artigos para beber No caso por encomenda A gente tem os espelhos Também Feito com Reciclar Demolição Maria Cristina Quem quiser Participar Comprar Ver melhor O teu trabalho Você tem algum Telefone De contato Como que pode fazer isso Sim, sim Eu tenho É o 3524 0961 3524 0961 E eu quero que você Faça um convite Então para quem está em casa Possa vir E participar aqui Do Reino Encantado Aqui na Associação da Vila A E venha também Ver o teu trabalho Sim gente Primeiro eu gostaria De convidar a todos Que estão assistindo Que venham participar Da nossa festa Ela foi elaborada Com bastante carinho Bastante empenho Para que a gente pudesse Agradar a população De modo geral A diretoria toda Se empenhou Tentou pensar em tudo Com o intuito De agradar Então nós estamos aqui Esperando vocês Venham fazer parte Da festa da Vila Cristina Eu quero te agradecer Que você tenha Muito sucesso No seu trabalho Que é um trabalho Muito bonito E muito útil Muito obrigada Amém Muito obrigada Eu levado ao Santo Antônio São João ficou jacado São João só tá cantando Com direito a batizar São João me lembretei Com ação preto e correndo Nos portões do paraíso Matrimônio, matrimônio E isso é lá com o Santo Antônio Eu pedi no coração Ao querido São João Que me desse o matrimônio São João disse que não São João disse que não Isso é lá com o Santo Antônio E porém a São João Fece ao menos um cartão Que eu levava o Santo Antônio São João ficou jacado São João só tá cantando Com direito a batizar São João me lembretei Do ação pelo Correndo nos portões do paraíso Aqui no Reino Encantado Tem muita coisa bonita Pra você que tá em casa Saí aí do cobertor Do friozinho Dentro de casa E vim aqui Pra participar dessa festa Maravilhosa Aqui na Associação Da Vila A Que tem coisas Muito bonitas aqui Agora a Kátia Chagas Vai falar pra nós Sobre esse artesanato Maravilhoso Que ela tem aqui Eu gostaria que você viesse E participasse também Tudo bem Kátia? Tudo bem, prazer Eu trabalho com patchwork Que é costura E trabalho manual E trabalho com enxoval de bebê Com presentes Várias opções de presentes E esse aqui por exemplo É uma coisa prática Pra guardar pão E depois ele vira uma cestinha E fora isso Opção de presente Pra criança Pra adolescente Jogo de cozinha Completo Eu faço também E o que a pessoa precisar A gente tá aí Pra artesanato A gente faz de tudo Isso seria Sobre encomenda? Isso A gente faz Sobre encomenda Do gosto da pessoa Dependendo do que a pessoa Quiser fazer A gente faz Sobre encomenda Kátia, eu gostaria Que você deixasse Um número de contato E esclarecer Essas pessoas Como que elas podem fazer Pra fazer Essa encomenda Com você Tem o meu telefone 3524-1568 E celular 9976-4417 E a pessoa Querendo entrar em contato A gente Vai até a pessoa Se a pessoa quiser Ir em casa Eu tenho um ateliê Em casa Trabalho em casa Se a pessoa Estiver interessada Entrar em contato Com a gente Ou a gente vai Até a pessoa A pessoa vem em casa É tranquilo Kátia, eu gostaria Que você fizesse Um convite A quem não veio Ainda aqui no Reino Encantado Aqui na Vila A Que venha participar Quero convidar todos Que venham Na festa junina Da associação Da Vila A Que é uma festa Produzida Pra comunidade Pra todo mundo Que mora Não só na Vila A Como na Redondeza Toda E Foz do Iguaçu Quem quiser participar Que venha Que a festa Tá muito boa Kátia, muito obrigada Sucesso pra você E no teu trabalho E precisando Conta conosco Tá bom Muito obrigada Eu que agradeço São João São João E aqui no Reino Encantado Nós estamos Nós estamos Entrevistando algumas pessoas Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Com certeza Eu lembro do ano passado Que teve chuva Foi mais frio um pouco Não é? Isso aí afugenta um pouquinho O pessoal Mas como tá um tempo Muito bom Tá seco Não tá tão frio Não é? Hoje é sábado Então eu acho que vai Bombar mesmo Bem mais do que já tá Edgar, então você vai Eu gostaria que você Convidasse as pessoas Que estão em casa Você que já conhece a festa Pra que venham aqui Porque tem várias barracas Com várias comidas Típicas Eu gostaria que você Fizesse convite As pessoas que Deixam um pouquinho A preguiça de lado E vêm aqui É verdade Estão ali, né? Então pessoal O sofá é bom Ficar em casa é gostoso Mas a gente tem que ir Ver as pessoas Tem que ver a coisa acontecer Que a coisa acontece Bem fora da casa da gente Vem ver Tá cheio de amigo nosso aqui Tá cheio de conhecido Não é? Vamos dar uma força aí Pro pessoal da AMVA Que a festa junina aqui Tá maravilhosa Tá mais do que encantada Quanta coisa pra fazer Quanta coisa pra arrumar Tem canjica pra mexer Tem o coco pra ralar Vamos ralar o coco Vamos mexer a canjica Vamos ralar o coco Vamos mexer a canjica Rala o coco Mexe a canjica Rala o coco Rala o coco Rala o coco Rala o coco Obrigado.